Então a gente vai falar um pouco agora sobre o GTIN, para quem estava preocupado com essa validação, foi um alívio. Quem está preocupado com a implementação do GTIN realmente é uma tranquilidade. Exatamente. Então o GTIN de fato foi prorrogado, isso aconteceu por meio da NT 2017-01 versão 1.5, 1.50, onde ele traz que as etapas 2 e 3 foram prorrogadas. Essas etapas basicamente tinham uma exigência do GTIN por KINAI e NCM, que ele tinha uma combinação. Eles estavam pintando uma etapa a etapa, de acordo com base no KINAI e também no NCM do produto. A gente tem mais detalhes nesse próximo slide aqui, onde eles traziam essa relação de KINAI para NCM, e a vigência ali em homologação e depois produção. Mas acontece que nessa última NT foi prorrogada todas essas duas etapas aí, a 2 e a 3, porque ainda existem algumas indefinições, né Augusto? O GTIN é uma informação, digamos que de propriedade da GC1, que controla esses fóruns. GC1 Brasil, né? Exatamente. Então ainda tem uma... não está muito certo como que vai ficar a divulgação, o acesso a essas informações por parte dos contribuintes. E por esse motivo, então, a gente tem uma prorrogação. Na realidade, para que a secretaria faça a validação de todos os notos fiscais, NFE, NFC, né? De todos os itens de produto, ele tem que estar consultando essa tabela do GS1. Tem que estar interligado. E eles são um dono desse cadastro. De alguma maneira, a Cefaz tem que ter uma vinculação a isso. E esse é exatamente o problema desse mecanismo de verificação. Exatamente. Tem que ter uma interligação aí entre os serviços da Cefaz e GS1 para que possam, então, confrontar essas informações que vão ser informadas no GTIN para fazer, de fato, a validação, né? Exatamente. Até que é uma validação, digamos que, um pouco mais apurada, enfim. Mas, na indefinição quanto a esse tipo de compartilhamento de informação entre secretarias de fazenda e a GS1, foi, então, prorrogado a obrigatoriedade do GTIN. Correto. Bom, então, não tem muita novidade a respeito disso, a não ser dizer que foi prorrogado. Então, essas regras foram prorrogadas também. A gente tinha três rejeições aí, a 883, a 888, a 889, que eram baseadas nas informações do GTIN. Então, como foi prorrogado, consequentemente, essas regras também foram prorrogadas. A gente vai falar agora sobre duas notas técnicas, a 2018-004, primeiramente, e depois a 2018-005. A 004 trata, basicamente, do cancelamento por substituição da NFCE, né? Mas o que vem a ser esse cancelamento por substituição? É muito comum, Augusto, em situações de instabilidade por parte do servidor da Secretaria de Fazenda ou por parte do emissor, você ficar com alguma pendência de retorno, né? Às vezes, lá no ambiente normal, você está emitindo, teve algum problema, não conseguiu resolver, partiu para a contingência. Aquela primeira nota que você tinha emitido lá, em ambiente normal, você não teve retorno, partiu para a contingência, porque a gente sabe que no varejo tem que ser muito ágil, não dá para você ficar com cliente esperando ali no balcão, né, Augusto? No caixa, né? Exatamente, no check-out. Aí você entra em contingência, emite a mesma nota e aí, por tua surpresa, depois você tem uma duplicidade de notas. Ou seja, você tem duas notas acobertando a mesma operação. Então, o cancelamento por substituição vem para resolver esse tipo de situação. Algumas particularidades, o cancelamento por substituição é permitido por um prazo de tempo maior, até 168 horas, como a gente pode observar aqui no nosso slide. E você também deve referenciar a nota que você diz estar substituindo. Exatamente. E aí que é importante... É uma ração, né? É uma ração. Se você olhar as regras de validação dessa NT, você vai observar que a Secretaria de Fazenda, ela confronta as informações da nota que você está emitindo e está aí dizendo que está substituindo. Se tem o mesmo valor, está o produto. Faz algumas validações ali em cima das duas notas para confrontar. Olha, é a mesma nota, então está ok. Então a gente vai permitir que você substitua essa nota com essa nota. É um benefício, mas evidentemente tem todo um controle, né? Exatamente. Rigoroso dentro do próprio fisco, né? Isso. Então, como se trata de você basicamente juntar duas notas em uma aí, tem várias regras de validação para confrontar se realmente está falando da mesma nota. E como, por exemplo, foi criado um novo campo onde você vai poder, então, informar a chave da nota que você está referenciando, né? Que vai ser substituída e, consequentemente, a ser cancelada. Então, esse é um evento que eu acho que vai resolver bastante o problema no dia a dia, porque era uma dificuldade muito grande, né? Se você cancelar uma nota... E a NFC tem um prazo de tempo aí para cancelamento muito pequeno. Curtíssimo. 30 minutos. 30 minutos, né? E aí, dependendo de estado para estado, para você resolver esse tipo de situação, era um pouco burocrático, tinha que entrar em contato com a Cefasa, alegar, passar tudo o que aconteceu. E agora, com esse evento, vai ficar mais, digamos que simples você resolver esse tipo de situação e tem o contribuinte ter um prazo maior para ele identificar esse problema. A gente está falando de 168 horas, né? Não era 30 minutos. Isso aí, na verdade, Bruno, é um pleito já antigo nos varejistas, justamente para ir para acionar, resolver essa questão de ter duas, três notas fiscais com a mesma operação. Essa mesma operação já é aplicada no conhecimento de transporte eletrônico, no CTR, você sabe isso, tem a substituição do CTR. Então, isso funciona perfeitamente, tranquilamente, sem problema nenhum. Sem ferir a arrecadação ou questão de sonegação, nada disso. Então, tem uma amarração vinculada. Então, esse exemplo da NFC veio justamente copiar a questão do CTR, para poder sanar esse problema muito grande do comércio, de uma forma geral. E a gente percebe que a Secretaria de Fazenda também, ela foi bem criteriosa, né? Para dar segurança para ela, que de fato... Criam as amarrações. Criam as amarrações. Criam as amarrações. Prazos de implementação, de implantação da 004. A partir do dia 25 de fevereiro de 2019, os desenvolvedores, os contribuintes já podem testar esse novo mecanismo. Mês que vem já. Mês que vem. Mas, ainda em homologação. Não tem qualidade jurídica, mas você já vai poder começar a testar, consumir o ambiente e, de fato, então, fazer as implementações necessárias. E aí, em 29 de abril de 2019, você, então, poderá utilizar do cancelamento por substituição nesse evento. Vendo em produção. Vendo em produção. Aí, é com validade jurídica. Então, antes disso, só homologação. Então, a partir do dia 29 de abril, vai poder acontecer, de fato, então, esse cancelamento por substituição. Só se atentar quanto a esses prazos. Então, é só arregaçar a manga agora e partir para a casa. Os prazos são curtos. Os prazos são curtos. Se você pegar a nota técnica, você vai ver quais são os campos que tem lá. Você já vai conseguir ver como vai se comportar e que tipo de informação você vai precisar passar para o evento. Basicamente, do que você passava, agora você vai ter, claro, tem um código novo, você vai ter que referenciar a chave. Mas muito do evento de cancelamento dentro do prazo foi utilizado. Então, basicamente, alguns ajustes em quantidade de campo e o código do evento. Basicamente, isso aí. Perfeito. Bom, Augusto, agora a gente vai falar sobre a NT 2018-005. Ela traz algumas mudanças, mas eu acho que mais chama a atenção e que, mais, gera dúvidas é a respeito da necessidade de informar quem que é o responsável técnico. Então, isso tem gerado bastante dúvidas aí. O pessoal quer entender direito por qual motivo. Dúvidas e preocupações também. Exatamente. A gente já teve algumas notas técnicas anteriormente que tratava do consumo indevido. Ou seja, a Secretaria de Fazenda ainda sofre muito com aplicativos que consomem de forma indevidamente o ambiente dela. Ou seja, fica mandando muita, muita requisição. Então, o servidor acaba... Atrapalha bastante a operação. Exatamente. Acaba sobrecarregando por conta de um ou outro contribuinte e, no fim, afeta tudo. Porque o ambiente autorizador é um ambiente compartilhado. Não é um para cada contribuinte. Então, a Secretaria de Fazenda, ela vem se incomodando com isso. Surgiu já uma nota técnica que traz algumas penalidades. Dependendo da forma que você, digamos que, consome indevidamente o web service, ela te dá uma penalidade. Seja com foro, né? Isso. Seja com consultantes, né? E agora, dá a entender que isso, de fato, não resolveu o problema 100%. Porque ela pede agora, essa nota técnica atrás, que, isso é importante também, é a critério da UF, a exigência da identificação do responsável técnico. Então, ela quer saber se existem alguns softwares emitindo ou consumindo o ambiente indevidamente. mas, quem é o desenvolvedor desse software? Com certeza, para mandar algum recado, alguma mensagem, né? Exatamente. Então, a Secretaria de Fazenda, agora, ela vai conseguir identificar lá na ponta quem é a empresa e o desenvolvedor que está consumindo de forma indevida o seu ambiente. Então, esse código, essa identificação, vem para suprir essa demanda aí. A Secretaria de Fazenda se movimentou, não resolveu e agora ela vai avançando e, para chegar no ponto de quem desenvolveu esse software. Então, muita gente ficou um pouco preocupada, mas eu acho que a gente tem que olhar o meio pop-shade, digamos assim. Isso. Que agora, pessoal, vai começar a separar quem desenvolve software de qualidade daqueles que estão se aventurando no mercado. ou seja, se você desenvolve o seu software seguindo os padrões exigidos pela Secretaria de Fazenda, você está tranquila. Basicamente, uma informação e isso vai te trazer um destaque, um destaque positivo perante ao mercado. De modo que aqueles que consomem indevidamente, ou seja, que tem um software que não segue os padrões, que mal é má, consegue fazer os cálculos ou se faz o cálculo correto, consomem o ambiente e, a partir desse momento, conforme for identificando esses softwares que estão consumindo indevidamente, o ambiente tende a melhorar porque ele vai dessobrecarregado. Então, essa sobrecarga de consumo, ela deve e tende a diminuir a partir do momento que a Secretaria de Fazenda consegue ser mais efetiva no ponto da identificação. Não tenho dúvida. E, com certeza, também, esses desenvolvedores de softwares que não estejam cumprindo as regras, determinações que você faz, vão ter que se ajustar no mercado. Exatamente. A casa, vamos dizer assim. Exatamente. Nesse momento é importante você ter um parceiro que possa te instruir. Se você usa um parceiro como a TecnoSpeed, que possa te dar todo o apoio nesse momento e, se tiver algum ajuste necessário, que se faça antes de sofrer qualquer penalidade. É importante, a gente falou, mas é importante frisar novamente aqui que isso vai ser critério de cada UF. A tendência é que todas as UFs sigam esse caminho, mas... É um problema em geral, né? Exatamente. A gente tem, no caso do Paraná, que já exige esse cadastro, e ainda quem não exige o cadastro vai precisar implementar isso, porque você vai precisar dar esse código de segurança do responsável técnico para que ele possa colocar ali junto às suas requisições. Então, o Estado, que ainda não tem, deve desenvolver o portal nos próximos meses até a exigência dessa obrigatoriedade, claro que fica a critério da UF. E em relação ao prazo, Bruno, como é que fica isso aí? O prazo a gente vai ver mais adiante, mas ele segue basicamente o da 004. Começa agora em 25 de fevereiro e em homologação e produção... 29 de abril. 29 de abril. Mas a gente falou que a nota técnica 005, ela não é só sobre o responsável técnico. Ela traz mais coisas e a gente vai falar... O ponto crucial, eu não sei. O ponto crucial, acho que gerou mais dúvidas... Chamou mais atenção, né? Chamou mais atenção. Inclusive, alguns participantes me mandaram algumas dúvidas relacionadas ao código de segurança do responsável técnico e a gente vai responder lá no final, tá legal? Então, se você está assistindo aí, aguenta mais um pouquinho no final que a gente vai responder as suas dúvidas a respeito. Bom, vamos falando de outras mudanças que a nota técnica 005 traz. É a possibilidade agora, em caso de rejeição por duplicidade, a critério da UF também poderá retornar o protocolo de autorização gerado para o documento anterior. Então, você teve uma duplicidade, ele vai te trazer o protocolo de autorização da nota que está autorizado. Então, isso vem para facilitar a identificar qual documento você está tendo problema com a duplicidade. Então, pelo protocolo de autorização, você conseguir identificar isso de forma mais fácil, digamos assim. E é bom que fica documentado também, né? Exatamente. Que é um protocolo. Então, essa é uma outra mudança da 005. E aí, tem outras alterações que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é alterações nos esquemas dos grupos FGHN e o ZD. O grupo ZD é relativo ao responsável técnico. E a gente vai também falar sobre criar, que foram criados novos campos de protocolo de recebimento da NFE, que basicamente vai retornar alguma mensagem de interesse da CEPAS do contribuinte. Bom, a gente vai falar agora sobre essas mudanças, mais especificamente agora sobre o grupo F, que traz novos campos para você complementar a informação, que é basicamente o endereço do local de retirada, tá? Esses campos, como eles fazem parte de um complemento, digamos assim, eles são opcionais, não são obrigatórios. Então, tem novos campos que vai te permitir detalhar mais o local de retirada. O grupo G, ele é a mesma coisa. Foram criados campos complementares, mas o grupo G trata do local de entrega. Então, basicamente, detalhar mais o local de retirada ou o local de entrega. Em ambos os casos, são campos opcionais. Você não vai ter obrigatoriedade de informar esses campos. No bloco K, que é o bloco de medicamentos, foi atualizado para que possa ser informado agora, Augusto, o motivo da isenção da Anvisa, em campo separado do código do produto da Anvisa. Então, você vai poder colocar o motivo dessa isenção no bloco, no grupo K. Esse campo também, ele é um campo opcional. Quer dizer, você vai estar informando ali o dispositivo legal que dá um amparo, né? Exato. Essa isenção da operação. Exato. O grupo F e o grupo G foram impactados somente na NFE. Legal? Bom, e aí foram criados também, alterados ali no grupo N, que traz novos campos para informar o fundo de combate à pobreza retido anteriormente. Então, se você informar esse campo, você vai ter obrigatoriedade de informar novos campos. Esses campos foram criados. Então, vai ter a possibilidade agora de informar o fundo de combate à pobreza em casos que foram retidos anteriormente por substituição do tributário. O imposto foi pago antecipadamente nas operações anteriores. Você vai estar informando agora nesse momento da venda. Exatamente. E aí foi criado, no caso do responsável técnico, um grupo novo, que é o grupo ZD. Esse grupo impacta tanto a NFE quanto a NFCE. Então, tanto o emissor de NFE quanto a NFCE. Vai passar a ser obrigado a informar ali o código de segurança. E esse código vai ser exigido para os dois documentos. A gente volta a frisar que isso fica a critério da UF. E aí, alguns portais vão precisar ser criados para sistematizar essa nova obrigatoriedade ainda. Toda essa informação que você falou ainda há pouco, isso aí vem dentro do próprio XML, essa informação. E lá no DANF vai aparecer informações adicionais, no caso. Exatamente. Exatamente. Obrigado.